Daqui a pouquinho quero mostrar uma gatinha que acordou a Eloá, gente. Pensa numa menininha bonitinha. O que você trouxe pra mim, Eloá? Você trouxe uma flor? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Vem aqui. Deixa eu receber a flor dela, chefe. Pode ser? Pode. Ai, meu Deus do céu. Vem aqui. Me dá um beijo. Senta aqui. Deixa eu sentar aqui. Senta aqui. Me dá um beijo. Isso. Você veio trazer uma flor pra mim hoje? É? Você tava dormindo? Acordou? Dormiu de novo? Tá tudo bem com você? Tem que mandar um beijo pra vó Yolanda, né? Vó, vó Yolanda, tá aqui a sua preciosidade junto de mim, viu? Filha da Márcia, nossa telespectadora que tá sempre ligadinha. Obrigada, viu, Márcia? Ó, vou deixar essa florzinha de enfeite ali no nosso carrinho. Pode ser? Coloca ali pra mim. Pode ser? Obrigada pela flor. Daqui a pouquinho você vai comer o bolo com a gente, tá bom? Coisa linda, né? Eloá! E aí, princesa! Criançada sempre deixando o nosso programa mais gostoso, né? Obrigada, viu, Eloá? Beijo pra você. Linda. Linda.